Don't ever win it, all we know are tonight Mostrando imagens correspondentes Como agradecer as pessoas nas mensagens Mensagem romântica De acordo com o mundo das mensagens Mensagens românticas Dar uma chance ao amor é abrir as portas do coração para a felicidade Eu abri as portas e as janelas do meu coração e deixei você entrar Deixei a luz do amor entrar na minha vida De acordo com o mundo das mensagens A Maria Brasilina está aqui Alô Eliana Nunes Um abraço para o Antero Fernando Cruzeiro ganhou em Antero Abraço para a Eliana Nunes Todos acompanhando ao vivo Na Rádio 104 Alô Eliana Nunes Na Fazenda Bica D'Água Na Fazenda Bica D'Água Na Fazenda Bica D'Água É isso aí Matheus Quer dizer locutor Não estou dando conta de chão Não precisa baixar para você Para hoje vai cantar todo mundo Isso Então pessoal Daqui a pouquinho o programa está bom demais Vai ter loterias Daqui a pouquinho tem o cantor Zetinho Daqui a pouquinho também tem mais músicas De Maria Madalena Sandra Sandra Daqui a pouquinho a Sandra vai estar cantando Daqui a pouquinho também no programa Vai ter mensagem exclusiva e bonita Para a sua noite ficar mais abençoada Para você estar amando O seu grande amor da sua vida Mensagens românticas daqui a pouquinho Com locutor Gansela Gansela Que é ao vivo Vamos então no Apoio Cultural Daqui a pouquinho estamos de volta E a hora certa 9 e 5 9 e 5 Repete 9 e 5 9 e 5 Repete para a turma 9 e 5 Da noite O Cultural Bombonieri.doce Bombonieri.doce Tudo em doce Salgadinhos Balas Chocolates Bolachas E refrigerantes Na Bombonieri.doce Você também encontra recargas Para celulares De todas as operadoras E o Papagaio Rapadura Tem um regadinho para você Para o Toc Toc E também Tem um certificado de contribuição Super Minas Cap Rua Francisco Gibran 651 São Benedito Pensou em Bombonieri É ponto doce É o André E retorna E retorna 5 e meia da tarde Ônibus convencional com Wi-Fi E tomadas para recarregar celulares Valor R$ 85,00 por pessoa Que inclui Passagem e de volta Mais um ingresso Para divertir no parque A vontade Atenção Zoológico e Fliperama Pagam a parte Crianças Crianças A partir de 3 anos Completos Pagam o valor Normal no parque Crianças De 0 a 2 anos Tem cortesia No parque Telefone Para contato 9 97 56 90 77 Reserve Já a sua passagem Aceitamos cartões De crédito E débito Em Campo Belo Construçolida SRC Prestação de Serviços A base para a sua construção Boa noite a todos Alô Mundinho Marques Boa noite Mundinho Marques Acompanhando nós Eliana Júnica Um abração também Para toda a sua construção Prestação de Serviços Boa noite Pedreiro Carpinteiro Armador Eletricista E bombeiro civil Telefones 9 8451 33 360 Ou 9 9805 4198 Ou 9 9145 9141 Construçolida SRC A base para a sua construção Deus é supremo arquiteto E já enxerga em nós A construção que ele deseja edificar Construçolida Campo Belo e região Podem contar com A IP Tour Viagens e excursões Viagens para igrejas Parques Zoológicos Praias E outros Entre em contato pelo telefone 9 Noventa e sete Noventa e sete e cinquenta e seis Noventa e setenta e sete Faça seu orçamento sem compromisso Ipet Tour Ipet Tour Ipet Tour Viagens e excursões Branca de neve Branca de neve Algodão doce Uma delícia de algodão doce Algodão doce Colorido Saboroso Uma delícia Sinto o sabor da velha infância Sinto o sabor da velha infância Branca de neve Algodão doce Rua Francisco Gibran 651 Bairro São Benedito E pelo telefone 99805 4198 Branca de neve Algodão doce Vê o que vê tem A esposa já trabalhava, né? Nesse setor Domingo Show Ainda deu ideia para ela E deu certo Domingo Show O comandante do seu rádio Domingo Show Excursão para Cabo Frio Rio de Janeiro Praia do Forte Semana do Saco Cheio Saída 15 de Outubro Retorna 20 de Outubro Valor 590 reais Inclui Passagem Hospedagem Café da Manhã E Almoço Façam suas reservas Pelo WhatsApp 99756 9077 Falar com Itamar Realização Ibetur Excursões Bordados Gliciene Miguel Bordados a mão E feito com carinho E amor Bordados Gliciene Miguel Bordando toalhas De banho De banho Panos E toalhinhas de bebê Presentei alguém especial Com Bordados Gliciene Miguel Contato pelo 99963 5589 Bordados Bordados Gliciene Miguel Estamos de volta Olha a hora certa Olha a hora certa 910 aqui ao vivo E na sintonia Bordados Tivendo Eu quero Tiqui 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 tach Um abraço Para Edu Iriana Nunes Que lhe abraço Alô Mundinho Marques Que lhe abraço Para vocês Um abraço Para Leto Sin Martins Que lhe abraço Para vocês Canta essa música Matheus Bati Tá animado, hein? Então, locutor Gansela Locutor Gansela Vamos agora, nesse exato momento Ouvir mais um sucesso do cantor Zetinho Vai lá, Zetinho, e daqui a pouquinho As loterias, daqui a pouco a mensagem, combinado? Combinado Então vai lá, então, é com você Vai lá, Zetinho Muito bem, começou o show Estamos aqui ao vivo com o grande cantor de sucesso Vai lá cantar uma música bonita Pra nós, Zetinho e Camargo Luciano